Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal BR na veia. E o mecânico já começou a desmontar essa joia rara e eu tô aqui ajudando, viu? Eu não sou entendedor da arte, mas eu tô ajudando. O mecânico foi ali tomar um café. Então é isso, nós estamos já dando o primeiro passo e com certeza esse coração da café com leite vai ficar, ó, jóia. Tá bom, meus amigos? Então nos acompanhe, olha, se inscreva no canal BR na veia, porque é um projeto em construção. Nós conseguimos adquirir essa Kombi, que já tem até nome, foi batizada café com leite, e a gente precisa muito de você, do seu apoio. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que durante esse ano, nosso projeto é 2023, e durante esse ano, vamos estar construindo esse motorhome Kombi café com leite. Então tudo começou assim, desse jeitinho, e eu espero vocês, esperamos, né? Claro, com certeza. Esperamos vocês aí nos acompanhando. Lembrando que tudo é a partir do primeiro passo. O primeiro passo foi a aquisição da café com leite, que Deus nos presenteou. E agora com a sua ajuda, ajuda dos amigos que vão nos dar esse incentivo, essa força, nós vamos fazer com que ela leve muitas alegria através dos vídeos através dos vídeos que vão chegar aí na sua casa pra vocês. Café com leite. Bom, como vocês viram no vídeo anterior, ela veio sobre um guincho, porque ela tá com um problema mecânico nesse motor, e a partir de hoje, 22 de junho, o ano 2022, 22 de junho, iremos começar a ver os seus problemas, pra então dar continuidade no nosso trabalho de fazer a nossa casinha sobre rodas. Uma Kombi 95, ou seja, do ano de 1995, mas em boas condições estruturais, como vocês podem ver. E assim vamos dar sequência aqui ao nosso projeto. A garagem aqui é um tanto apertada, né? Aqui é de um terreno de um amigo. Olá, meus amigos aventureiros. Olha aí, o motor já já tá no chão. O que que acontece? A polia do virabrequim aqui, consegue dar uma volta, para. Aí volta no sistema anti-horário, para. E tem alguma coisa que tá batendo entre o pistão e o cabeçote. Agora é desmontar tudo, ver o que está ocasionando aí o problema da café com leite, né? Pra poder arrumar. Arrumar. Está pondo em funcionamento e seguindo aí com as devidas montagens. Um grande abraço. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like maroto e nos ajude a crescer no canal. Grande abraço a todos.